Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso, noite e dia, tô cantando essa canção Vai começar, um lindo no ar, nessa sobrinha você vai gostar Vem, que tá chegando o Natal! Vem, que tá chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, o Salvador! Tira o céu, a gente lá, foi no ar, vamos celebrar Vem, que tá chegando o Natal! Vem, que tá chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, o Salvador! Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso, noite e dia, tô cantando essa canção Vai começar, um lindo no ar, nessa sobrinha você vai gostar Vem, que tá chegando o Natal! Vem, que tá chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, o Salvador! Pois nasceu Jesus, o Salvador! Vem, que tá chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, o Salvador! Isso é um dom Reagan! Vem! Vem, que tá chegando o Natal! Vem, que tá chegando o Natal! Vem, que tá chegando! Obrigado.